Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Eu decidi finalmente, depois de pensar bastante, começar a fazer o diário da minha gravidez semana a semana. Eu não ia fazer, já tô inclusive no segundo trimestre, não tava registrando semana a semana, mas semana passada eu assisti um vídeo meu, pra quem não sabe, eu comecei o canal aqui registrando a minha gravidez do Nix semana a semana. E aí semana passada deu vontade de assistir os meus vídeos antigos, né? O que eu falava, como eu era. E parece outra pessoa, muito estranho assim. Mas eu achei uma lembrança tão linda, né? Das minhas inseguranças da época, de como eu mudei, de como eu amadureci. E eu quis fazer de novo, né? Porque eu tô outra pessoa hoje em dia mais amadurecida, né? Mais confiante, esperando essa gravidez com outra cabeça e lidando com outros desafios que eu não lidei na última gravidez. E também eu sinto que eu não tenho muito filtro pra falar sobre uma gravidez real, né? Tanto que quando eu falo alguma coisa, tipo, ai gente, meu sovaco tá ficando preto, mas relaxa, é normal, mostra o meu sovaco lá no Instagram. Parece besta, mas eu recebo tanto feedback de tantas pessoas assim, Renata, obrigada por mostrar a vida real. Obrigada por mostrar que era assim, eu tava com vergonha, ai, não vou sentir tanta vergonha. Ou, nossa, você tem estria na bunda, você não tem vergonha? Nossa, eu me sinto até mais à vontade depois de ver você mostrando assim, de uma forma tão natural. Então eu decidi registrar esse momento, que é um dos momentos mais mágicos na vida de uma mulher, mas de uma forma mais detalhada, né? Dividindo com vocês o que eu tô passando. Eu pensei muito em dividir isso, porque eu tô num momento muito frágil, muito delicado, não esperei que eu ia ficar assim nessa gravidez. Então a razão pela qual eu não queria dividir tanto é exatamente pra não me colocar numa situação vulnerável, né? Vocês sabem, eu já tô calejada, assim, de receber e lidar com críticas, mas esse é um momento muito delicado. Eu estou vivendo um momento muito delicado psicologicamente, né? A pandemia não ajuda muito também. Mas eu acho que dividir tudo que eu tô vivendo com vocês vai ser mais benéfico do que maléfico, tanto pra mim quanto pra vocês. Inclusive, muita gente já me perguntou quantas semanas você tá? E eu nem, nunca falei, né? Eu falei que eu não ia dar esse tipo de detalhe exatamente porque foi uma coisa que me afetou no começo, né? A minha barriga sempre foi muito grande, desde o comecinho. E eu ouvi alguns comentários. Até contei lá no Instagram já, né? Que eu tava no Natal aqui e aí vinha uma galera pra minha casa. E aí uma pessoa chegou em mim e falou assim, meu Deus, sua barriga tá grande demais! Tá muito grande! Cuidado! Olha, isso pode ser diabetes gestacional. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí eu fui na computurista e ela é dola também. Ela falou, posso te dar um conselho? Não fala pras pessoas de quantas semanas você tá? Porque no final o povo te atormenta e que a barriga tá muito grande, que você vai passar mal e que o neném vai morrer. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e falei, realmente, eu não vou dividir com ninguém. Então eu tava assim, na defensiva, sabe? Não na defensiva, mas querendo me privar mais nesse período. Mas aí eu também perco de dividir e ter memórias tão especiais. E eu sei que quando minha filha cresceu, ela vai assistir esses vídeos e vai ser muito legal, né? Ter registrado detalhes desse momento e o quanto eu esperei por ela. Eu vou fazer esse diário no estilo da Lu Ferreira, que várias pessoas fazem aqui, né? Da Chata de Galocha, que ela responde várias perguntinhas. Eu achei muito dinâmico. A gente consegue ter, assim, um resumão de tudo que tá acontecendo. Bom, então vamos lá pro primeiro tópico. Qual o tamanho do bebê? Minha bebê tá medindo 35 centímetros já, gente. 35 centímetros é mais ou menos isso aqui, ó. É grande já, né? Tudo bem que ela fica dobrada lá dentro. Mas a gente, ó, se a gente pensar, ela tem mais 10 centímetros pra crescer. O Nick nasceu com 50 centímetros. É, mais uns 15 centímetros pra crescer. Eu já tô enorme, gente. Eu não sei onde ela vai parar, nem eu. Ganho de peso. Bom, até agora eu ganhei 8 quilos. Preciso falar a semana que eu tô, né? Pra vocês terem uma média. Eu estou com 25 semanas e até agora foram 8 quilos. Eu engravidei com 55, 56, 55, quase nos 56. E agora eu tô com 63 quilos. Regulando muito, assim, regulando absolutamente tudo que eu como. Eu já comentei aqui com vocês, né, que eu fui diagnosticada, não é com hipotiroidismo, né, de Hashimoto, mas tava ali no bottom line, quase chegando. E aí eu comecei a tratar. Eu já tava notando antes de engravidar que eu tava ganhando peso muito rápido. Fui numa endocrinologista, depois fui num especialista em fertilidade. Os dois pegaram esse diagnóstico, mas eu, qualquer coisinha que eu comia, eu já engordava, assim, tava colocando peso muito rápido. E, embora eu esteja tomando remédio regulado certinho, ainda assim, esse ganho de peso, ele acontece com muita facilidade na gravidez. Tudo bem que é normal. Já até fiz um vídeo sobre as coisas que eu tô comendo na gravidez, tá aqui no canal. É um dos últimos vídeos que eu fiz. Mas, assim, se eu me dou luxo, dois dias de lixo, assim, pra comer à vontade, minha filha é um estrago. Então, assim, eu tenho que vigiar, tô tendo que vigiar muito meu peso. E ainda assim, com atividade física, comendo certinho, eu já coloquei oito quilos. Então, assim, Deus nos ajude. Bom, roupas, não comprei nenhuma roupa ainda. Nem vou comprar, porque a gente não sabe a de casa, né? Se quiser ficar pelada inteiro em casa, fica, né? Não dá porque tem marido e filho. Mas, eu tô procurando ficar sempre arrumada em casa, até pela minha saúde mental, assim. Eu acho que ajuda a gente a ter foco, né? Concluir. Eu já até fiz um vídeo sobre isso também. A importância da gente se arrumar, né? Até pra nossa rotina, pro nosso dia fluir muito melhor. Mas, eu tô usando as mesmas roupas, assim. Eu sempre tive muita camisa, né? Só de peito já foi cinco quilos, né? Mas camisa é uma peça que, além de muito confortável, consegue te acompanhar durante a gravidez. Veste muito bem, tem um caimento legal pra barriga. Se você não tem camisa, assalta o guarda-roupa do marido, que com certeza você vai achar uma camisa que fica perfeita em você. E não vai precisar gastar. É assim que eu estou fazendo. Mas as minhas, como nunca foram muito apertadas, são camisas mais largas, é o que eu mais tô usando nessa gravidez. Eu posso fazer um vídeo das peças que eu estou adaptando, né? Do meu guarda-roupa. Porque eu tava muito magra antes da gravidez, né? E ainda assim eu tô conseguindo adaptar. Então, até agora eu não comprei nada. Bom, sobre estria, até agora eu não tive estria. Eu também não tive estria na gravidez do NIC, né? Fiquei com a barriga enorme, mas eu usei bastante hidratante. Eu acredito que tem um fator genético também. Só que eu tenho bastante estria na bunda. Tenho desde a adolescência, né? Quando eu fui crescendo, fui esticando tudo, saiu um monte de estria. Então eu tenho muita estria na região da perna, do bumbum. Mas a barriga na gravidez não saiu, graças a Deus. Quando eu coloquei silicone também, tinha 20 anos, faz 12 anos já que eu coloquei, saiu estria. Porque eu tinha 12 azeitonia, eu não tinha nada, era reta. Foi só uma bicha reta. E aí eu coloquei 280 ml, né? Ele é bem menor que isso, é porque eu tô grávida, gente. Mas meu peito é pequenininho ainda, mesmo com 280 ml. E aí como esticou de uma vez, saiu. Lembro que eu tava hidratando, passando óleo de semente de uva, óleo de amêndoa. E mesmo assim, saiu, estourou bastante, ficou horrível, assim, ó. Dava pra, chegava até aqui. E aí eu fui num dermatologista e ela passou um ácido. O ácido queimava, eu lembro que minha pele descascou, mas saiu. Gente, eu tenho pouquíssimas agora, assim, mas quase imperceptíveis. Ela veio roxa, né? E aí quando ela tava roxa, eu passei aquele ácido, descascou e saiu praticamente tudo. Mas na barriga não deu, não sei porquê. Minha mãe também não teve estria na barriga e tem na mesma região aqui, ó. Assim, na região do bumbum, da perna e do peito, mas na barriga ela também não teve. Uma coisa que me indicaram, além de todos os produtos... Semana que vem acho que eu mostro os produtos que eu tô usando que eu mudei. Mas uma coisa que me indicaram também é uma cinta pra sustentar a barriga, né? A barriga, pra quem nunca esteve grávida, gente, barriga de grávida pesa, né? E ela vai pesando pra baixo, assim. E isso ajuda com que a pele estique mais. E se você tem chance de ter estria, isso pode facilitar. Inclusive, ela sustenta até as costas, né? Porque a gente tem bastante dor nas costas. Ela é meio durinha aqui na parte de trás. E aí você coloca aqui embaixo, ela dá um suporte, assim. Você sente que... Principalmente quando a gente levanta, assim, você não sente pesando, assim, pra baixo, sabe? Quando eu tô sem cinta, eu sinto pesando, assim. Ela cai pra baixo. Ela tem esse regulador aqui, ó, em velcro. Então, conforme a barriga vai crescendo, você consegue regular. Essa marca aqui, comprei na Baby Bunt, acho que é isso. Que é uma marca, que é uma loja australiana. Comprei online, né? E é isso. Bebendo muita água, que a água ajuda muito também na prevenção de estria, né? Hidratando por dentro, hidratando com cremes por fora. Já mostrei em outro vídeo também os cremes que eu tava usando. Semana que vem, eu tô esperando os cremes chegar, e aí eu mostro os cremes pra vocês, tá? Mas até agora, sem estrias. Movimentos do bebê. Vamos lá, esse tópico é interessante pra mim, porque... Eu quero até a opinião de vocês aqui nos comentários aqui embaixo, porque eu tenho acompanhado muitos, até diários da gravidez, antigos, né? De muitos youtubers que fizeram nesse mesmo modelo aqui. Elas comentam sobre o movimento do bebê, e eu fico, tipo assim... Eu não tô falando. Elas falam que não conseguem dormir, que o bebê não deixa dormir, de tanto que o bebê chuta. Gente, Jolie, ou é muito comportado ou tem alguma coisa errada. Porque, óbvio que eu sinto, né? Sinto ela mexendo, mexe ali, mexe aqui, dá um chutinho. Mas nada que não me deixe dormir, né? Que me machuque. Na verdade, nem do Nick, assim... Algumas pessoas falam assim, meu Deus, meu filho me machuca. Eu não lembro do Nick me chutar a ponto de me machucar, assim... Ou não conseguir dormir. E eu fiquei enorme com ele também. Então eu fico até um pouco preocupada, né? Quando eu escuto as meninas falando que não conseguem dormir, que o neném tá chutando. Nesse período gestacional que eu tô, eu fico... Tipo... Ela não é tão forte assim. Eu comecei a sentir ela muito mais cedo que com a gravidez do Nick, né? Tô fazendo um resumo porque eu não contei das últimas semanas. Mas eu comecei a sentir ela com 15 semanas. Falei, não, definitivamente. Tem alguma coisa aqui que não é gases. Senti uma minhoquinha, uma borboletinha lá dentro. E com 17 semanas, eu nunca vou esquecer. Eu tava fazendo live com os alunos do Makeup Academy. Foi uma live de 4 horas. Falei pra caramba. Quando eu tava com umas 3 horas e meia, mais ou menos, de live, eu comecei a sentir. E chuta daqui, chuta dali. Gente, eu tive que levantar a minha camisa. Eu falei, eu não tô acreditando. O que que tá acontecendo aqui? Eu levantei a minha camisa. Quando eu levantei, eu comecei a ver, tipo... Ela tava chutando tão forte nas 17 semanas que eu comecei a ver em 17 semanas, né? Bem no comecinho. Tem mãe que vai sentir lá pelas 20 semanas. Só um leve tremidinho dentro. Eu já comecei a sentir ela, tipo... Aí eu levantei a camisa no meio da lá. E falei, gente, eu tô vendo a menina chutar aqui. Foi muito engraçado, assim. Eu fiquei registrado na minha memória. Porque na minha cabeça tava muito cedo ainda. Eu fui sentir o Nick com 19 semanas, né? Sentir só. Mas ver a barriga mexendo demora um pouco mais ainda. Lá pelas 21, geralmente, que a gente vê. E com 17, eu já tava sentindo. Mas hoje, com 25 semanas, eu sinto ela mexendo. Já vejo ela chutando. Já dá pra ver por cima da barriga. Mas nada que não me deixe dormir. Que me deixe acordada, né? Ou que cause algum incômodo. Tá, assim, muito ok ainda, né? Tem dias que ela passa mais calma. E eu tenho aquele Doppler, né? Pra esses dias que ela não tá mexendo muito. Então, eu uso pra ouvir o coraçãozinho dela. Pra saber se tá tudo bem. E me acalmar. Mas é uma criança super calma. Não sei se ela já virou. Tem minha consulta pré-natal daqui três dias, né? E a médica até me ligou. O James não pode ir. Por conta dessa questão da pandemia e tal. O menor número de pessoas que puder ir ao hospital, melhor. Então, eu vou sozinha. Mas é uma forma de me tranquilizar. Pra saber se realmente tá tudo bem. Se é normal. Ela não tá mexendo tanto quanto as pessoas normalmente falam. Que o neném mexe nessa fase. Ela mexe constantemente. Mas não dessa forma tão intensa que eu vejo as pessoas falando, né? Enfim, me conta aqui se o seu bebê é mais calmo nesse período. Ou se já é virado um girai também. Sente falta de alguma coisa essa semana? Gente, só de sair de casa. Acho que eu e todo mundo. Independente de você estar grávida ou não estar grávida. Fia, quando você assistir isso. Você vai saber que sua mãe estava de quarentena. Praticamente a tua gravidez inteira. Em novembro do ano passado. Quando começou as queimadas da Austrália. Então, eu não podia sair de casa por conta da poluição do ar. Minha médica falou, fique em casa. Porque a qualidade do ar tá horrível. Minha família veio. Fez vários passeios. E no dia que a qualidade do ar tava comprometida. Eu não podia ir. Então, eu fiquei vários dias em casa. Tinha dias que eles estavam na piscina. E eu não podia ir pra fora. Porque a qualidade do ar tava horrível, né? Afeta todo mundo. Mas grávida afeta muito mais. Então, eu tinha que ficar dentro de casa. Com o ar-condicionado ligado. Em fevereiro, quando começou a chover. Já começou essa questão do coronavírus, né? Minha médica, cuidado. Você não vai viajar pra nenhum lugar. Não tá pensando ir pro Brasil. Eu falei, não. Porque eu não saio daqui. Ninguém me tira. Eu não vou pra lugar nenhum. E agora, estamos todos de quarentena aqui nessa casa. Então, assim, gente. Obviamente, a minha maior vontade é de sair de casa. E olha que eu sou a pessoa mais caseira que eu conheço nessa vida, gente. Não tem ninguém que goste mais de ficar em casa do que eu. Mas o fato de não poder sair, né? De ter cancelado o meu chá de bebê. Que eu contei lá no Instagram, né? Novamente, eu não vou ter chá de bebê. A Austrália declarou a Liz, né? Pelo menos 90 dias de isolamento. Então, quando ela nascer, isso ainda vai estar acontecendo. E mesmo que esteja melhor, o vírus não vai desaparecer de um dia pro outro, né? Então, os cuidados precisarão ser mantidos, né? Talvez não com tanta rigidez, mas ainda assim com muita precaução. Então, não vamos deixar de beber. Não podemos sair de casa. Mas a gente ainda tem saúde, que é o mais importante, né? O essencial a gente tem. E eu dou graças por isso. Então, como está o seu humor? Azeda ou feliz? Bom, eu vou falar que eu estou mais tranquila essa semana. Meu marido terá uma outra visão sobre isso. Mas eu já estive muito pior nessa gravidez. Eu queria dividir um pouquinho com vocês sobre isso. Eu estava lá... Eu vou fazer um resumo pra vocês, porque eu não contei nada, né? Estou vindo aqui contar já na 25ª semana. Fiz o primeiro trimestre. Inclusive, se você não assistiu, está bem detalhadinho. Então, eu vou colocar aqui no bloco de informações o link, se você ainda não assistiu. Tem várias informações lá, então vale a pena. Enfim, mas quando eu estava lá na 15ª, 16ª e a pior, 17ª semana foi a pior pra mim em termos de humor. Eu dei uma surtada. E eu acho legal dividir isso com vocês, porque eu fui procurar conteúdos no YouTube e eu não encontrava muito sobre, né? Porque eu acho que não é todo mundo, principalmente nessa fase, que se sente confortável em dividir isso ou confunde sintomas da gravidez, de estar estressado, de estar chateado e sensível, com depressão, né? Então, na verdade, nem eu sei definir de fato o que eu tive. Mas, nessas semanas, nessas três semanas, eu fiquei muito mal. Gente, eu jurava que eu estava com depressão, porque eu estava sentindo... Quem me acompanha há muito tempo, sabe da minha história, sabe que após a gravidez do Nick, eu tive depressão. Eu não sei se eu posso falar que hoje eu entendo mais, hoje eu faço terapia, hoje eu passei por todo esse processo. Então, eu não sei se eu posso falar que eu tive uma depressão pós-parto. Porque eu não acredito que a minha depressão, ela se deu por conta da minha gestação. Porque assim que o Nick nasceu, eu tive os melhores sentimentos. Eu não tive aquela tristeza do porpério, eu não senti aquele drop, sabe, de hormônio. Eu não senti aquela sensação. Até um mês e meio do Nick, eu estava super feliz, eu tinha disposição. Então, a minha depressão não se deu por conta do pós da gravidez. A minha depressão aconteceu porque, depois de seis meses do meu pai morrer, eu fiquei sabendo da morte dele, né. Então, a minha mãe foi embora, depois de um mês e meio que o Nick tinha nascido. E uma semana antes dela ir embora, ela me contou que meu pai tinha morrido e foi embora. Então, eu vivi sozinha, com aquela notícia, com um neném, na Austrália, assim. Sem ninguém, sem nenhuma ajuda, sem nenhuma rede de apoio. E aquilo desencadeou uma depressão. E nessas semanas, né, a 15ª até a 17ª, eu senti a mesma tristeza que eu senti naquele período de depressão. E isso me desesperou demais. Gente, eu só chorava. Quem já passou pela depressão ou já passou por algum episódio de ansiedade sabe que é uma coisa que te sufoca e que você não consegue explicar. É muito ruim. E eu nunca achei na minha vida que eu ia sentir isso novamente. Pra ser sincera, foi uma coisa tão que passou, assim, que Deus realmente apagou da minha história, da minha mente. Que se alguém me perguntasse, assim, qual era a sensação quando você tava depressiva? Às vezes o James perguntava, né, o que que mudou? O que que você sentia na época? Eu não conseguia descrever, gente. Porque pra mim tinha... Era um episódio triste da minha vida que eu tinha apagado. Então eu não conseguia descrever a sensação. Ou quando alguém falava que tava depressiva, né, pra mim, me contava o que sentia. Eu não conseguia entender porque eu não lembrava mais da sensação. E nesse período da gravidez voltou muito forte. Nessas semanas em específico. Que é muito contraditório. Porque falam que você se sente mal e tal. Desanimada. No primeiro trimestre e o segundo trimestre é maravilhoso. Eu já tava no segundo trimestre e foi quando veio essa bomba, assim. E eu não conseguia aceitar aquilo que eu tava sentindo. Então eu fiquei muito mal. Eu só chorava. Eu pesquisava sobre. E o que eu encontrava era o segundo trimestre é maravilhoso. E uma das coisas que mais me afetou, além da tristeza. Que não fazia sentido nenhum. Porque eu nunca desejei... Uma das coisas que eu mais desejava era estar grávida. Então foi uma gravidez totalmente desejada. Eu conseguia entender racionalmente que eu estava super feliz. E estar grávida é tudo que eu sempre queria. Então por que eu estava daquele jeito? Por que eu estava triste? A minha tristeza não tinha explicação. Também a minha falta de concentração me irritava. De uma forma eu não conseguia... Ó, tô falando. O meu olho tá tremendo. Só de falar, gente. Era uma falta de concentração e uma irritabilidade que me estressava num grau, assim. Que eu não... Tipo assim... Eu chorava pro James. Eu falava assim... Eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu falava essa frase. Eu não sou eu. Eu falava... Eu não sei nem traduzir isso. Eu falava assim... I don't feel myself. I don't feel myself. Eu não sinto que eu sou eu. Parece que... Tinha outra pessoa habitando o meu corpo, assim. Fapo de exercício aqui. Não, mas parece que assim... Eu não tinha controle sobre as minhas emoções. Eu não tinha controle sobre a minha mente. E isso tava acabando comigo. Óbvio que é hormonal, né? Porque não tinha, primeiro, nenhuma razão psicológica pra isso, né? E na gravidez os hormônios estão te pirando. Mas eu orei pra Deus e falei... Deus, me dá uma luz. O que pode ser? Voltei pra terapia nessa época. Porque eu tava passando... Assim, eu não tava conseguindo me entender, sabe? Isso tava me deixando desesperada. Aí eu falei assim... Nara, eu tô depressiva. Eu tenho certeza que eu tô depressiva. Eu tô com sintomas de depressão. Eu não tô conseguindo ficar feliz. Eu não tô conseguindo me controlar. Eu não tô conseguindo ser eu. Eu tô sentindo a mesma coisa que eu senti há muitos anos atrás. Tô conseguindo encontrar prazer em nada. Foi bem complicado, gente. Difícil pra mim tá abrindo isso pra vocês. Porque é um momento vulnerável, né? Da minha vida. E é a última coisa que eu pensei que eu ia tá sentindo nessa gravidez. Principalmente que foi tão esperada. Porque eu não quisesse, Nica. Eu tava super ansiosa. Vendo os meus vídeos antigos, assim. Embora imatura, assim. Eu tinha vida dentro de mim também. E eu tava muito feliz naquele momento. E assistir e ver isso me deixou muito feliz também. Mas, enfim. Era uma coisa que eu não esperava estar sentindo agora, né? Ainda mais com a cabeça que eu tô. E eu me preparei muito pra esse momento. Então, foi muito esperado. E aí, eu falei. Jesus, me dá uma luz. O que que pode ser isso? Né? Porque eu não aceito. Eu esperei muito por isso. Então, eu quero viver a gestação e a maternidade de forma plena, né? Eu quero aproveitar esse momento. Bom, e aí foi pra uma consulta de pré-natal. E uma dessas consultas, eu descobri que meu ferro tava muito baixo. Isso porque eu sigo meu pré-natal certinho. Eu passo com um nutricionista. Eu como muito legume, muita verdura verde. Como carne. Mas, ainda assim, eu preciso suplementar. E bastante, assim. Durante a gestação, principalmente. Um dos grandes sintomas de ferro baixo é essa irritabilidade. É essa falta de concentração. Essa fadiga. Eu senti uma fadiga. E eu falava. Gente, mas eu já tô no segundo trimestre. E essa fadiga. Uma coisa. É horrível, gente. A frase era. I don't feel myself. Eu não sinto que eu sou eu. Porque eu sou uma pessoa muito ativa. Mentalmente, assim. Penso rápido. Criativa. E assim. Eu tava, sabe? Flutuando. Flat. Completamente, assim. Tipo. Vegetando, praticamente. Sabe? E isso me causava irritabilidade. E tristeza, né? Porque, tipo. Tem coisa pior que você não se sentir você mesma, né? Eu comecei a suplementar com ferro. Graças a Deus. Isso já tem voltado ao normal. Não tô 100% ainda. Mas dos sintomas de irritabilidade. Fadiga. Falta de concentração. Já melhorou demais. Então, não deixe de fazer seu pré-natal. É muito importante. Porque, às vezes, você acha que você tá sofrendo depressão. E pode ser uma depressão, sim. Mas é sempre bom investigar a causa. O porquê você tá sentindo aquilo, né? Então, siga seu pré-natal ao pé da letra. Porque pode ser um problema muito fácil de resolver. Mas, se você não cuidar, pode causar problemas muito grandes. Aí, te fazer sofrer desnecessariamente. Então, eu quis dividir esse ponto específico com vocês. Porque, hoje, eu tô me sentindo melhor. Ainda tenho meus picos altos e baixos. Porque grávida é isso, gente. Já tá feliz. Nem um dia. Uma hora tá feliz. Na outra, já tá chorando. É normal. Mas, o que eu tava sentindo realmente não tava normal. Tava fora do normal. Pra vocês terem uma noção. O James ligou pra Sayonara, né? Pra minha psicóloga. Falar assim, eu não sei o que tá acontecendo com ela. A bicha só chora. Entendeu? Me ajuda a Sayonara. Ele ligou. Porque eu tava, assim, realmente muito mal. Precisando, realmente, de ajuda. E eu tava tão mal, assim, que eu não tava conseguindo raciocinar. Realmente. Não, preciso falar com a Sayonara. Preciso de ajuda, sabe? Eu até falei pra minha médica. Mas, eu falei muito superficialmente. Ela é normal, né? Gravidez. Faz exercício e tal. Não sei o que. É obstetra, gente. Raramente o obstetra vai levar a fundo essas coisas. Enfim, tô bem melhor já. É pra vocês verem que nem tudo que a gente passa aqui. Que eu passo. Isso porque eu procuro ser muito real com vocês. Mas, ser real não significa que eu passo tudo pra vocês. Então, eu decidi dividir isso que eu passei. Que foi bem sério, assim. Pra mim foi... Ó, pra vocês terem noção. Nem a minha mãe sabe disso. Porque eu tava muito mal. E eu não queria preocupar ninguém, sabe? Eu não tava bem. E só meu marido sabe mesmo. Em tudo, a gente tem que dividir assim que acontece, né? Hoje, eu tô me sentindo melhor pra falar isso. E até pra ajudar muitas de vocês que podem estar sofrendo com isso. E achar que é normal. Porque, realmente, a gente escuta muito que na gravidez a gente sofre. A gente fica mais chateado. Fica triste. Fica alegre. E que é normal. Pode ser que não seja tão normal assim você tá sofrendo à toa. Então, consulte seu médico, sabe? Vê se seus níveis hormonais. Vê se tá tudo certinho nos seus exames. Pra não sofrer à toa, né? Procure ajuda. Exercícios. Sexo conta como exercício. Primeiro trimestre não existiu vida sexual nessa casa. Mas, segundo trimestre, né? Depois que passou essa onda aí de choro, ranger de dente. Voltou assim no pique do macaco louco. Tô me sentindo muito mais ativa. Com muito mais energia. Acho que até porque o ferro já tá normalizando novamente. Tô me exercitando todos os dias. Ganhei do dia das mães. Mostrei até no último vídeo, né? Que eu ganhei uma esteira. Então, todo dia eu ando de três quilômetros e meio. Comecei, na verdade, com três quilômetros. Depois, três quilômetros e meio. Agora, já tô andando quatro quilômetros todo dia. Eu ando na velocidade cinco. É uma velocidade rápida. Mas, nada que... Eu uso o meu relógio da Apple, né? Pra medir os meus batimentos cardíacos. Então, tá sempre ali 120... No máximo, 124 batimentos cardíacos. Pra não atrapassar muito mais isso. Mas, eu sinto que isso me dá muita energia e disposição durante o dia. Faço yoga também. Às vezes, procuro yoga pra grávida no YouTube. Faço yoga. Tenho feito os exercícios também pélvicos da Gisele. Então, tudo isso tem me ajudado muito. Assim, eu não deixo de fazer. De segunda a segunda, todos os dias, eu faço a minha caminhada. Porque, se eu não faço, o meu dia não é o mesmo. Não rende. Então, o exercício tem me ajudado muito. Contribuído demais, assim, pra eu ter disposição durante o dia. Desde que eu comecei a fazer outra coisa, assim. Outra vida. Até sexualmente falando. Então, as impressões sobre mim esta semana. Bem, eu estava dizendo que você está um pouco distante. Away com os furios. O que significa isso? Na outra planeta. Você desaparece por grandes quantidades de tempo. Eu não sei onde você está. Mas você tem um pouco distante. Você tem um pouco distante sobre você. Você tem um pouco distante. E você está lendo. Ah. Ok. Deixa eu afastar aqui a câmera. Mostrar a minha barriga pra vocês. Olha, gente. Essa é a minha barriga de 25 semanas. Eu vou colocar aí o vídeo pra vocês da minha barriga de 25 semanas com o Nicky. Eu achei que estava bem menor. Levei até um susto quando eu vi. Não sei. Me fala. Vocês acham que está bem maior que a do Nicky ou não? Falam que barriga de menina é maior, né? Segunda barriga também. Na segunda gravidez fica maior. Eu acho que eu estou um pouco mais magra nessa gravidez. Porque quando eu engordei do Nicky eu estava, acho que, já com 58, 59 quilos. E eu engravidei mais magra nessa gravidez. Mas a barriga eu acho que está maior. Pesada. Bom, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Clica no gostei. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me acompanha nas redes sociais. É Renata Mais lá no Instagram. É a única rede social que eu estou, na verdade. É, que mais? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse formato, tá? Me fala se você gostou que eu vou ter o maior prazer em voltar aqui e registrar todo esse momento mágico que eu estou vivendo com vocês. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.